Náutico e Santa Cruz entraram em campo para decidir quem ficaria com a melhor posição na classificação. E olha, isso valia demais! A tranquilidade de chegar à última rodada da primeira fase classificada. No clássico das emoções de ontem, as duas torcidas tiveram esse privilégio. Mas e aí, hein? Como é que fica? Clima de amistoso, jogo valendo nada, como é que é? Vale, sim, vale a liderança. Mas tá tranquilo mesmo, porque a gente sabe que Santa Cruz é freguês e a gente tá muito seguro em relação a isso. Não, não tem nada de tranquilidade, nada de amistoso. Temos que buscar a primeira colocação, a liderança. Você acha que vai ser quanto jogo? 2x1. Hoje eu vou ser humilde. 5x1. E o torcedor tinha toda a razão de esperar o jogo de muitos gols. Sabe por quê? Os artilheiros estavam de volta. No Náutico, o Alas Pernambucano se recuperou de lesão, mas começou ali, no banco de reservas. No Santa Cruz, Pipico tava punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Não ia nem jogar, mas o efeito suspensivo permitiu que ele entrasse em campo, pra ser titular nesse clássico das emoções. Que beleza! Então a expectativa era de artilheiros, gols. A realidade... A realidade é que o jogo deu um sono danado. O que pode ter, de repente, tirado o sono dos alvihubros foi esse lance aí, ó. Que o Dilávio reclamou de pênalti. Foi pro chão, ficou reclamando de um pênalti. Ele estava indo de encontro à bola, estava olhando exclusivamente para a bola. Recebe a carga, pênalti não marcado. Depois, vamos combinar, né? O que mais chamou atenção no primeiro tempo foi esse cartão vermelho aí pro Diego Lorenzi, que na verdade não foi vermelho. Olha a preocupação dele, coitado, sem entender nada. É que o árbitro trocou o cartão, gente. Já viu isso? Na verdade, ele queria dar amarelo. Agora sim. No mais, pouca criação dos times. Ou seja, o sono lá de Wallace Pernambucano no banco de reservas tá mais que justificado. Consegui me trocar bons passes, entrar pelos lados ali, quando tinha que entrar. Eu sabia que eu ia ter um pouco de dificuldade, porque a equipe deles estão me marcando um pouco mais em cima. No segundo tempo, o Pipico continuou muito bem marcado. No náutico, a torcida pediu a solução. Aos 21 minutos, Márcio Goiano atendeu ao pedido dos alvirubros e chamou o artilheiro. Wallace Pernambucano em campo. Aí o náutico melhorou. No primeiro lance de perigo que ele participou, teve nos pés a bola do primeiro gol. Pra fora, o chute de Wallace Pernambucano! Na hora que eu dominei, era pra eu chapar ela de esquerda, só que ela ficou muito colada no pé, ia ser difícil. Mas tentei bater de três dedos ali pra bola entrar. Infelizmente não entrou, mas faz parte. E o que falar desse lance do Robinho logo depois? Tá aí o Wallace e o cruzamento pro Robinho! Chegou a tocar a bola com a mão. A cada lance ficava claro que não era mesmo o dia de a bola entrar. Cinco partidas sem jogar. Hoje, vim jogar acho que 25 minutos. Foi bom, foi bom. Já pra manter o ritmo já também. Pra que na quarta-feira a gente possa ajudar aí da melhor maneira possível. As duas equipes vieram muito bem, taticamente, neutralizando os pontos fortes do Santa Cruz e do Náutico. E eu acho que o empate tá de bom tamanho pra ambas as equipes. Os dois artilheiros voltaram, entraram em campo, mas saíram de um jeito que não estão muito acostumados. Completamente zerados. Obrigado. 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 Obrigado.